É hora de Dica Feminíssima por aqui, e quando eu falo em Dica Feminíssima, eu estou falando de Alfredo Comércio de Carnes. Há mais de 60 anos, Alfredo abastece os melhores hotéis, bares e restaurantes da nossa cidade. E de uns 3 anos pra cá, Alfredo também está abastecendo a mesa dos gaúchos, não é? Você compra carne de boutique a preço de distribuidor, é isso mesmo, os melhores cortes com o melhor preço com certeza. E além do preço maravilhoso, o Diego, que é diretor da Alfredo, todos os dias tem uma promoção bacana lá no Instagram da Alfredo. Então vale a pena aproveitar esses combos, porque a gente compra carnes super selecionadas, elas já vêm fracionadas exatamente como nós vamos usar, e vou dar uma dica pra vocês. Vai pra praia no final de semana, antes passa na Alfredo, ou chama o delivery da Alfredo. E já vai abastecido pra praia, sem precisar enfrentar a fila de açougue, e com o melhor preço. Tem melhor? Não, né? A boutique de carnes Alfredo fica na Ramiro Barcelos, quase com a Cristóvão Colombo, e também nos atende pelo sistema de delivery. Tchau, tchau.